Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo, uma Camila meio diferente, né? Aproveitei que eu pintei a raiz do meu cabelo, que eu falei pra vocês que de hoje não passava, né? Eu ia pintar ontem, mas não deu. Aproveitei e cortei, cortei bastante, né? Meu cabelo tava aqui, assim, mais ou menos. E assim, tô adorando, gente, o cabelo mais curtinho, assim. Tava precisando, sabe? Meu cabelo, desde que o Gabriel nasceu, o meu cabelo tava bem detonado, as pontas estavam bem estragadas, assim. Então vai fazer bem pro meu cabelo ter cortado esse tantão aqui. E eu gostei bastante. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra manter o meu apartamento limpo e arrumado durante a semana. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu fiz um cronograma onde eu vou fazendo pequenas coisas, sabe? Durante a semana. E aí quando chega lá na quinta-feira, mais ou menos, o apartamento já tá todo arrumado, todo limpo, né? E quando chega na sexta-feira, no caso hoje, eu pego pra fazer uma manutenção, sabe? Pra até a segunda-feira começar de novo. Porque no sábado e no domingo eu não tenho o costume de limpar a casa em questão de faxina, eu falo, né? Eu faço só coisas básicas de manutenção também, que é arrumar a cama, arrumar as louças, né? Lavar a louça infinita, que nunca acaba. Mas assim, é só. Eu não tenho o costume de faxinar nada no final de semana. Inclusive, se vocês tiverem interesse no cronograma que eu faço, me falam que eu faço um vídeo pra vocês. De repente eu posso estar ajudando, né? Quem trabalha pra fora. De repente conseguir fazer as coisas durante a semana. Porque eu falo pra vocês, assim, que não é uma coisa que requer muito tempo, sabe? Eu gasto pouquíssimo tempo nas tarefas que eu coloquei pra fazer durante os dias, né? Da semana. Então, de repente, quem trabalha fora vai conseguir conciliar, né? Fazendo o cronograma durante a semana. Pra depois chegar no final de semana não ter que ficar limpando casa, né? E trabalhando ao invés de descansar, né? Porque no final de semana foi feito pra descansar, não foi feito pra trabalhar, não. Então, se vocês quiserem, eu gravo esse vídeo do cronograma. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês a manutenção que eu dou na sexta-feira. Já armei a cama, né? Que eu já falei pra vocês que eu não fico sem arrumar a cama. Só se acontece alguma coisa mesmo e que eu não esteja em casa por algum outro motivo. E não dê realmente pra arrumar. Mas eu estando em casa, eu arrumo. Mesmo quando a gente vai sair, eu sempre procuro arrumar ela. Pra quando a gente chega em casa, a casa tá arrumada. Então, eu arrumei, inclusive, quem me viu arrumando a cama da semana, né? Acho que faz quatro dias atrás. Hoje eu arrumei, ó, de maneira invertida. Tá vendo? As mesmas roupas de cama. Eu só virei, né? Esse aqui tava na vira. E agora eu coloquei o edredom como sendo a vira e a coxa por cima. E aí já fica com uma carinha diferente, né? Sendo que é a mesma roupa de cama. E agora eu já espirrei também a agulha de lençol, que eu ensinei a fazer aqui também no canal. Pra deixar o quarto bem perfumado. E agora a outra coisa que eu faço, e isso eu faço todos os dias, é passar o aspirador de pó e passar o mope. Que eu uso aquele rodo, né? Que tem aquela espuma embaixo. Mas pode ser o rodo com pano, né? Pra quem prefere. Eu prefiro o mope, que eu acho que é mais prático, né? Eu não tenho contato com a sujeira. Eu acho bem, bem prático. Mas então eu faço isso também todo dia. Isso também faz com que mantenha, né? A limpeza do apartamento. Eu limpei o porcelanato faz uns dois dias. Eu até gravei um vídeo, tá aqui no canal. Vou deixar na descrição pra vocês, caso você ainda não tenha assistido. Então assim, pra manter essa limpeza pesada que eu dou no chão, Não adianta eu limpar ele hoje e depois pegar pra limpar ele de novo só na outra semana. Porque vai tá muito sujo. Acaba que dificulta, né? A limpeza. Vai ser uma limpeza mais demorada, mais pesada, por conta da quantidade de sujeira acumulada em uma semana. Então o que eu faço é todo dia eu passo o aspirador e passo o rodo. No caso eu vou passar só o rodo, porque eu já falei pra vocês que o meu aspirador quebrou. Eu ainda não comprei. Eu pretendo até esse próximo mês comprar um. Então eu vou passar o rodo aqui agora no apartamento inteiro. E aí depois eu mostro pra vocês qual é a próxima coisa que eu faço. E aí depois eu vou passar o rodo, porque eu vou passar o rodo, porque eu vou passar o rodo, porque eu vou passar o rodo. Agora eu já passei o pano em tudo, vocês viram aí. E agora eu vou dar uma manutenção no banheiro. Eu lavo o banheiro, né? Faxina pesada mesmo, uma vez na semana. Eu já gravei vídeo também mostrando como que eu faço pra lavar o banheiro. Eu também vou deixar na descrição. Vou deixar nos cards também. Mas na sexta-feira eu chego e faço essa manutenção, porque aí ele se mantém limpinho até a próxima faxina. E o que eu faço é coisa bem simples, gente. Eu passo pano, no caso passei o rodo no apartamento inteiro, eu já passei no banheiro. E o que eu faço agora é passar um paninho na bancada, arrumo os produtos que estão fora do lugar, né? Aquela pedrinha que eu uso lá atrás, que fica os shampoos, eu arrumo tudo certinho, porque tá tudo bagunçado. E também troco as toalhas, passo aquela água perfumada nas toalhas. Basicamente é isso. E passo produtinhos no vaso sanitário. É basicamente isso. E isso faz o banheiro ficar cheiroso e limpinho até a próxima faxina. Que vocês podem ver que o chão tá meio úmido ainda, né? Que eu passei o pano. O banheiro não tá muito bagunçado, né? Então assim, é mais a arrumação dos produtos ali, que aquilo ali bagunça toda hora mesmo. Colocar as borrachinhas de cabelo no lugar, porque quando a gente vai procurar a gente não acha nunca, né? Arrumar os papéis higiênicos que tá ali. O Gabriel também brincou com a bacinha, então tá aqui no cantinho e já vou tirar e pôr no lugar. É basicamente isso. A tinta que eu usei no cabelo ainda tá aqui pra jogar fora. Inclusive, gente, ó. Essa cor que eu passo, ó. O 6.0. Dessa marca aqui. É uma marca barata, gente. E muito boa. E esse mês eu ainda achei uma novidade nela. Porque aquele sachêzinho, sabe? Normalmente quem pinta cabelo aí vai saber. Aquele sachêzinho que vem de tratamento. Que é só um sachê, né? Que dá pra uma vez só. Agora tá vindo assim, gente, ó. Bisnaguinha tratamento pro mês inteiro, tá vendo, ó. Um mês de tratamento. E assim, é uma tinta bem barata. Eu acho que eu pago 15 reais nessa caixinha. E é uma tinta que, mesmo que ela é barata, ela não resseca o cabelo. Porque eu já passei tintas. Até tintas caras aí que ressecavam meu cabelo. E essa daqui não resseca nada, sabe? Então, pra quem pinta cabelo aí, ó. É uma diquinha pra vocês. E aí 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me, no, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no, no, nothing can break me Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette City lights O produto que eu uso no banheiro, gente, eu uso esse cloro em gel Que eu já mostrei aqui também Que ele já desinfeta o vaso, deixa o vaso limpinho até a próxima faxina E também uso esse pato aqui, ó Que faz o banheiro ficar bem perfumado E o que eu faço agora, no final, é passar um desinfetante, sabe? Eu gosto de passar um desinfetante pra dar um cheirinho, né? O banheiro ficar bem perfumadinho É isso que eu vou fazer agora O banheiro ficar bem perfumadinho O banheiro ficar bem perfumadinho O banheiro ficar bem perfumadinho Pronto, gente, o banheiro já tá limpinho, ó Vocês viram que foi bem rápido, né? Eu só arrumei esses produtinhos ali Já dá uma carinha de que acabou de faxinar, né? Sendo que foi só uma manutenção mesmo Passei uma aguinha na pia Na torneira Sem produto nenhum mesmo, gente Só minha mão e a água Vocês viram aí no vídeo Eu sequei a torneira Eu já falei aqui que eu gosto de secar, né? Pra poder... Não ficar com mancha d'água E foi isso O banheiro cheirosinho Assim ele se mantém, né? Por mais tempo Até a próxima faxina Porque vai demorar uns dias ainda E é isso que eu faço toda semana Aqui na sala, gente Eu sempre tento manter Tá vendo? Tudo em ordem Toda hora tá bagunçado Mas eu tento ficar toda hora arrumando Que é coisa rápida Brinquedos do Gabriel também tem sempre Mas eu também vejo que tá começando a ficar demais A gente já vai guardando também Isso também faz com que a casa Se mantenha mais organizada, né? Porque se a gente for deixar Ficar acumulando a bagunça Todos os dias Viram depois um Serviço dobrado pra gente, né? Fica muita coisa pra fazer Então eu sempre tento manter Tudo assim Em ordem Então, gente Assim É basicamente isso, sabe? Que eu faço na sexta-feira Antes de começar a gravar o vídeo Eu já tinha colocado umas roupas na máquina Já tão até no varal já Esqueci de mostrar pra vocês Roupa é uma coisa que É a única coisa que eu não tenho O dia certo pra fazer Eu tenho o dia certo pra lavar as roupas de cama Que normalmente é no dia que eu faço a cama posta, né? Que eu troco a roupa de cama Eu já lavo Mas as nossas roupas Eu não tenho o dia certo Porque Eu mostrei no No dia que eu limpei o banheiro O gavetão Do nosso banheiro É onde a gente... É o nosso cesto, né? De roupa suja Então, assim... Ele enche muito fácil Então eu vou Eu vou indo de acordo com ele Tem épocas que a gente acaba Sujando roupa mais rápido Às vezes em dois dias A gaveta tá cheia E às vezes demora quatro dias Pra gaveta tá cheia Então eu vou indo de acordo Com a gaveta Então eu não tenho Um dia certo pra lavar a roupa Chega na sexta-feira Eu não tenho tanta coisa pra fazer A não ser Essa manutençãozinha Que eu gosto de dar pra casa Chegar no final de semana, né? No sábado e no domingo Ela tá toda cheirosa e tudo Inclusive vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu tenho Espalhada aqui no apartamento Que faz o apartamento Ficar bem cheiroso Eu tenho, gente Vários aparelhinhos Desse daqui, ó Do Glade Eu já mostrei aqui também Que eu amo isso daqui Eu tenho um na sala Eu tenho um no banheiro Eu tenho um no quarto da Giovana No meu quarto também tem Só que tá sem o... Então o aparelhinho nem tá aqui Eu preciso comprar o refil E assim... Isso aqui deixa O apartamento todo cheiroso Porque ele vai espirrando Ele é a pilha, ó E ele já vem com a pilha Eu até já mostrei Que isso daqui é uma coisa Que a gente tem que Pesquisar muito o preço Não sai comprando Porque eu mostrei No compras do mês Que eu fiz Que ele tava quase 80 reais Tá 76,90 Sendo que todos os daqui de casa Eu paguei 29,90 Tem um que eu paguei 19,90 Sabe? Tá sempre na promoção isso daqui Então quem tem interesse de comprar E às vezes vê por 70 e pouco Só lá Eu nunca vou comprar Não, gente É só vocês esperarem um pouquinho Porque ele entra sempre na promoção E assim... Eu gosto porque mantém também, né? Perfumado ali a casa A semana inteira, né? O mês inteiro Eu gosto bastante E tem uma dica também Que eu aprendi Num programa de TV Esses programas de TV Fechada De organização É que é A regra dos 15 minutos Que nada mais é Do que você pegar 15 minutos do seu dia Pode ser uma vez por dia Ou pode ser vários 15 minutos, né? Depende da sua rotina, né? De como que é a sua vida E você pegar 15 minutos Pra fazer alguma coisa Aí você vai me falar assim Ah, mas 15 minutos é pouco Não dá pra fazer nada Gente, dá pra fazer Eu também achava que não dava E assim... Dá muito tempo Sabe? Eu, por exemplo Descobri que eu passo aspirador No apartamento inteiro Em 15 minutos Eu passo pano No apartamento inteiro Em 15 minutos Arrumar a cama, por exemplo Leva menos de 15 minutos Então assim... Dá pra você fazer várias coisas Em pouco tempo A gente é que não sabe Usar o tempo, né? A nosso favor Aposto que vocês conhecem Alguém que Faz várias coisas no dia Que a gente fala assim Não sei como que ela consegue Fazer tanta coisa E eu não tenho tempo De fazer nada O dia tem 24 horas Pra todo mundo, né? Então assim... É pessoas que priorizam Tem pessoas que a prioridade Delas, por exemplo É fazer exercício físico E ela vai arrumar um jeito De fazer exercício físico Nem que ela tenha que acordar Às 5 horas da manhã Pra fazer antes de ir trabalhar Aquilo é prioridade pra ela Então ela vai conseguir fazer E assim... O tempo da gente Se a gente não souber otimizar Ele realmente não dá tempo De fazer nada E se você consegue Otimizar o tempo É possível fazer as coisas Sem ficar, sabe? Em função disso, né? Eu antes do Gabriel nascer Por exemplo Eu não tinha essa noção Eu pegava um dia da semana Pra fazer aquela faxina pesada Eu fazia tudo num dia só Aí no dia seguinte A casa tava já meio bagunçada Três dias depois Então... Vocês não reparem o barulho, gente Tá tendo obra aqui perto Então esse barulho tá assim O dia inteiro Ou eu gravo vídeo Ou eu gravo vídeo Só vou esperar eles pararem Eu não vou conseguir gravar Então vocês relevem aí o barulho Então assim... É isso que eu tô mostrando pra vocês Que é possível, sabe? Depois que o Gabriel nasceu Eu não dava conta de fazer mais nada E assim... Sou eu? É eu que tenho que fazer, né? Eu não tenho ajuda Eu não tenho uma diarista pra vir aqui Eu não tenho ninguém pra me ajudar Com as coisas da casa Então eu tive que arrumar uma maneira Foi aonde eu fiz o cronograma Aí o cronograma não tinha ficado legal Sabe? O primeiro cronograma que eu fiz Aí eu fui ajustando ele Até que hoje ele é de um jeitinho Que dá muito certo pra mim Pra minha rotina Eu consigo ir fazendo as coisas E conciliando com outras, né? Eu tenho o YouTube aqui Eu tenho o Instagram Então assim... É uma coisa que eu consigo dar conta De tudo não Porque a gente não dá conta de tudo, né? Tem dias que fica coisa do cronograma Sem fazer E tudo bem, né? A gente não tem também Que ficar se cobrando tanto Mas é possível, sabe? Levar de uma maneira mais leve aí Pra não ficar tão pesado, né? E que sobra e tem pra gente também, né? Que ser dona de casa Ser mãe Cansa pra caramba E às vezes aqueles minutinhos que a gente tem ali A gente quer o quê? Descansar A gente não quer fazer mais nada A gente não quer, né? Mas assim, é importante a gente também cuidar da gente Igual hoje eu consegui fazer meu cabelo Que é uma coisa que me deixa muito irritada O meu cabelo, a raiz aparecendo branca Eu me sinto velha Eu me sinto mal, sabe? Eu fico mal comigo mesma Então eu fico mal humorada Eu fico irritada Não sei se com vocês também é assim Mas comigo é E aí acaba que todo mundo tá em volta Acaba pagando, né? Porque se eu tô irritada Eu desconto, sai descontando em todo mundo Ninguém tem culpa Mas eu acabo descontando É normal, né? Então se eu consigo pegar ali uns minutinhos pra mim Já muda meu dia, sabe? Eu fico me sentindo bem Então eu fico bem humorada Eu não tô irritada com ninguém E aí todo mundo ganha no final, né? No final todo mundo sai ganhando Mas é importante a gente também se colocar como prioridade, né? Porque a gente cuida dos filhos A gente cuida do marido A gente cuida da casa Do cachorro, do gato, do periquito, do papagaio E a gente esquece da gente E não pode, né? A gente também tem que arrumar um tempinho Pra fazer alguma coisa que a gente goste No meu caso eu gosto de arrumar meu cabelo Eu vou daqui a pouco fazer as unhas Então assim Hoje o dia tá mais tranquilo E aí eu vou conseguir fazer isso Tirar esse tempinho pra mim Que é importante Então assim Eu quero arrumar uma maneira aqui De motivar vocês, sabe? De alguma forma A viverem a vida de uma maneira mais leve É que vocês se inspirem em alguma coisa que eu mostrei aqui De coração É essa a minha intenção com o meu canal É mostrar que é possível sim ser dona de casa Ser mãe E ser mulher também, né? A gente não tem que deixar de lado isso Dá pra fazer as coisas É só saber equilibrar os pratinhos aí Que no final dá tudo certo E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de me colocar aqui Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Se vocês querem o cronograma Que aí eu gravo pra vocês O cronograma que eu tenho E é isso, gente Não esquece de deixar o like Eu já tava esquecendo de pedir pra vocês Que é muito importante o like Também se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito Vem participar aqui Da nossa família Eu dou várias dicas todo dia E é isso Tchau, tchau E até o próximo vídeo